Entendeu, filhos? É o seguinte, essa versão aqui, ó, 2.0 do Porquê Uso o Raptor, que a primeira foi simplesmente proibida em todos os países, que a Dorna não gostou que eu peguei uma imagem da internet dela aí, certo? É, só que eu peguei as imagens da internet, mas não entendi nada, mas tudo bem, não gostou, não quer. A bola é minha, eu sou o Kiko, então ela não quis, tá? E aí assim, tudo bem, eu pensei que isso aí ia desmonetizar, como aconteceu em alguns vídeos, até quando eu faço o resumo da etapa do ONGP, desmonetizou? Tá bom, fazer o quê? Trabalho de graça, assim como eu já fiz muito tempo, né? Eu sou uma ONG também, pode falar que eu sou uma ONG, mas pô, tirar de tudo, assim, tapa na cara, chute, punta a pé, não precisa, né? Não precisa, então assim, eu vou deixar os links aqui embaixo, você dá uma olhada aí, mas é só colocar, é, Álvaro Bautista Crash, Ren de Punier Crash, Kenneth Sofogu Crash, Danilo Petrux Crash, Alex Sins Crash, Alex Sins era Revit, malandro, era Revit, é, Jacobson Crash, e tantos outros, Crash, né? Revit, Crash. Revit, Crash, você vai achar um monte, indo ao solo, e levantando assim, ó, a moto aí, a moto, e vai pro box, sabe? Tipo, porque quer, não vai dar parte na moto, dá aquela, e box, mas sai andando, sem UTI, sem ambulancinha, sem medical check, entendeu? Aquele, os D3 lá embaixo. Então, o que que aconteceu, senhores? Eu, assim como vocês, não sabia nem que tinha corrida de moto, tá? Não, brincadeira, tipo, mas é, é, é verdade, eu ando de moto, sou fã, é, fui pilotar com 25 anos de idade, virar profissional, né? Mas, então, assim, quando eu comecei nesse mundo, eu ia pros rolês e começava a ver um monte de número 46, eu não sabia nem o que que era Valentino Rossi, então eu vi que existia 46, aí fui descobrir que era o Valentino Rossi, que era um piloto, que é um piloto que eu não soube falar mais nada, né? Que eu tô até, tô até meio parecido com o vídeo anterior, mas é que é verdade, e daí eu conheci a GV, Dainese e MotoGP, então foi essa sequência, 46 é o Valentino Rossi, ele usa a GV, usa a Dainese, e ele corre no MotoGP, aí eu conheci o MotoGP, depois eu fui conhecer Alexandre Barro, tá, lá, só que assim, eu fiquei fã do Rossi, e assisti as coisas, mas, por mais que eu seja fã de uma pessoa, alguma coisa assim, quando você fala em moto, e eu mesmo antes de vivenciar as corridas e assistir, eu tive vários tombos, né? Então, equipamento é de extrema importância, principalmente se você não tiver um convênio médico, se você tem estrutura fraca, musculatura fraca, ossos fracos, se você é fraco, se você é forte, se você é o que você quiser, é importante ter um equipamento de segurança top. Sempre eu pude ter? Não, grande parte, inclusive, do meu rolê, foi com produto muito ruim, depois eu fui, né, fazendo escolhas na minha vida, separando dinheiro, que se gastava em balada, bebendo, se alcoolizando, pra comprar um bom produto. Às vezes eu passava o mês inteiro trabalhando pra conseguir um capacete, às vezes três, pra conseguir um de fibra, tá, é, na época eu comecei com estágio, eu ganhava 690 reais, tá, é isso aí. Bom, aí eu comecei a assistir as corridas, e eu comecei, esse Rendepunier, que é um piloto francês, se tinham 18 etapas, 16 etapas num ano, então tinha lá, quinta, treino, sexta, sábado, domingo. Ele caía 60 vezes em 18 etapas, ele caía tudo, no treino, no classificatório, na corrida, na França, então na largada ele caiu já na corrida da França, a casa dele caiu na largada. Então era um cara que caía muito, e levantava sempre, ainda bem, graças a Deus, e tipo, sempre zerado. E eu falei, caraco, esse macacão é bom, velho. Aí o Alvaro Bautista também ajudando na escolha, caindo demais, e vários outros, Revit, caindo demais. É bom, porque os caras caem, levantam, e tá tudo bem, ninguém quebra, ninguém se mata. Pô, tem um tom do Alvaro Bautista que ele voa, ele cai, meu, com as duas mãos, capacete e clavículo, não acontece nada. Então eu falei, meu, o macacão é top, sabe? Mas antes disso, olha a última etapa aí, a penúltima, o Daniel Petrux, foi, tomou... Na primeira curva ali, ele voou, ele foi de corpo em cima do Quartararo, caiu os dois, não aconteceu nada, nada. Ah, pequenas folhações, pô, o cara, meu, foi com as costas em cima do Quartararo. Essa é a penúltima corrida aí, você tá ligado do que eu tô falando? Pô, Petrux caiu a 200 por hora ali no outro GP, não aconteceu nada. Então assim, o macacão é top of mind, não sei o que eu tô falando, é o que eu assisto. Aí eu falei, meu, independente de eu ser fã, não, eu não sou cego. Então eu não vou, ah, ele usa, eu sou fã dele, tem que usar esse. Não, não é esse, mas no seu caso, você que é meu fã, você tem que usar o que eu tô falando. Mas não é, sabe por quê? Você ri, né, padre? Não, não é. O que eu tô usando hoje é top, caraca, eu não vou colocar meu corpo em risco, eu tenho cinco cirurgias, irmão. Eu não posso mais ficar caindo. Eu sou Silva, ó, preparado pro próximo Pride aí, pro próximo Pride, foi pra trás pra caramba, é o próximo UFC aí, ó, vai representar, obrigado, viu, Anderson? Obrigado. Agora tá vestido de rabbit também, é, é isso aí, é isso aí. Usa e recomenda aí. Puta que pariu, sem combinar nada, deixa eu apagar já logo. Vem cá, deixa eu acertar com você aqui, esse dinheiro. Então assim, eu optei porque eu achei o macacão top. Aí o que aconteceu, time? Comecei a pesquisar rabbit. Eu não conhecia aqui nem nada. Aí caiu o Moto Sprint, que é o representante oficial rabbit no Brasil. Aí eu vim até aqui. Eu cheguei, eu já tinha visto, aí entrei no site, aí vi e tal, e na época que eu comprei, foi o Bullet, que era o macacão que tinha aqui, que era o mais barato da lenda rabbit, né? Tinha o Stingray, tinha o Réptica, que era mais caro. Falei, pô, vou no Bullet, que é nóis, né? O que é o que dá pra hoje. Beleza. Aí eu cheguei aqui na loja, na época, o Edu, vou deixar um abraço pra você de novo nesse aqui também, se você não viu o passado, você toma um abraço desse aqui. Ele chegou até e brincou comigo, falou assim, pô, você não quer ver Tuto, não? Porque a galera vem aqui, né? Que é a lavagem cerebral que acontece, que também é o marketing, né? As marcas têm marketing forte, a rabbit não, ela investe em proteção, qualidade de produto. O marketing, ela esquece. Ela quer produto top. E é por isso que a gente pastou muito até chegar. Depois você começa a ver, por exemplo, interno da rabbit. Não é a rabbit que faz, é Betac, ProLife, Smart, Cisoft, Tryonic, Kinox. São tudo empresas, pode entrar em www.betac.it. É uma empresa italiana especializada em equipamentos de EPI de proteção. Então assim, ela... O que é o top hoje, é esse? Vem cá, põe no meu macacão. É assim que ela funciona. Então eu escolhi rabbit por causa disso. Porque eu vi os caras caindo e levantando. E aconteceu comigo, cai e levanta, você cai, 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 o macacão tá zero. Então, putz, tem macacão costura tripla, costura dupla, costura interna, reforçada. Então, não acontece nada. E foi por isso que eu optei. Aí, lógico, sabendo o que aqui era, comecei a falar. Antes do meu canal, antes do Cedro Valcareca, eu era o Vitor Luciano. Eu não tinha nada. Eu vim comprar o rabbit porque eu gostei assistindo corrida. E aí, depois, lógico, veio a ideia de começar a gravar lá, lá, lá. E até então não tinha falado aqui. Depois eu voltei e falei, pô, meu, posso gravar review de produto aqui? Alguma coisa do gênero, tal, não sei o que, porque eu não gosto da minha garagem, do meu quarto, do jeito que é, as coisas e tal. Porque o cenário aqui é mais bonito, né? É mais louco. E aí, a galera falou, meu, pode. Então, assim, fora isso, a loja me recebeu com muito coração. Me deu uma oportunidade gigantesca, sabe? Foi a primeira que acreditou no meu trabalho, sendo que eu não era ninguém. Eu era o Vitor Luciano. O que era o Vitor Luciano? Nada. Então, eu sou extremamente gratos a eles. E, pô, aqui eu me sinto muito... Por isso que eu falo que aqui é a vossa casa, é do caraca, não sei o que. Porque isso aqui é a nossa casa, velho. O que eles fizeram pra mim, pô, é eternamente grato, entendeu? Então, é isso. E aí, eu optei, a gente começou um trabalho, sem pensar em ficar famoso, não, vamos combinar o mundo. Não, nada disso. Fazer um trabalho do tipo assim, pô, eu conheci, eu tive um trabalho, mas muita gente não tem esse trabalho, não tem esse acerto, não sei o que. Então, vamos fazer uns reviews de produto. Pode ver que eu só faço review de produto que eu confio. Não, é isso aí. Bom, time, então, espero que vocês tenham gostado, porque eu escolhi Revit. Não foi nada do tipo, ganhando pra caraca, não, não, não. Foi amor próprio, que eu gostei, eu vi e falei, eu quero, porque se os caras levantam, então aí, eu também quero levantar e estar aí, porque a gente nunca sabe quando vai ser o próximo incidente. Agora, eu já sei. Quando eu quero tirar, às vezes, um segundo, sem saber por onde começar. Aí, o incidente acontece. Mas, caso contrário, não. Não há problema. Tá aquele? Então, tá bom, hein? Fiquei com Deus e eu já fui indo chá, um Revit Brasil.